Olha, eu tô com essas duas lindas aqui, que eu amo de paixão. As duas concorreram, uma foi eleita Miss Piauí Globo, num concurso memorável, Manu ficou com o segundo lugar, mas as duas mostram a excelência do que é ser uma concorrência. E a Manu agora tá aqui conosco, vai fazer um programa lindo aqui na Udia TV. É isso, tá com a gente, tá com tudo. Manu, começando com você. Você concorreu no ano de 2021, você foi concorrente do Miss Piauí Globo, um concurso que tá na história do Piauí. Você foi o segundo lugar, mas está sentada no meu sofá, já hoje já contratada do Udia TV. Foi bom ou não foi ser candidata? Foi ótimo, foi uma experiência incrível, linda estar aqui do lado da Gabizinha, que representou super bem. vai estar lá no Internacional representando super bem ainda, confio demais. E uma gratidão imensa a você, ao Tarciso, a toda a equipe aqui, porque me acolheram, me deram essa oportunidade. Pode deixar que vocês, eu vou dar meu nome. A gente vai ver a Manu a partir de janeiro, né Manu? Já a Manu vai estar aqui antecedendo o nosso programa, no lugar da Quequeta, a Quequeta que é maravilhosa, dá um beijo à Quequeta, saiu agora daqui. Mas a Manu, foi eleita, foi Miss Televina, já tá aqui no Sistema do Dia, já vai ser agora, já é contratada pra dar continuidade aqui no programa da Quequeta. É isso, a gente tem responsabilidade. Isso é responsabilidade social também, né? Eu conto com a presença de vocês, acompanhando todo o programa, todo sábado. Vou estar numa responsabilidade incrível, né? Mas vai ser bom, e você vai dar conta? Vou, sim, com certeza, eu vou me divertir demais. E você, minha Miss Piauí Globo, hoje Miss Pet Brasil, vai representar o Brasil. Fala pra gente, que momento, como é que foi 2021 pra você? Primeiramente, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo! É um prazer estar aqui, Feliz Ano Novo também, a todos os seus espectadores, a TV O Dia. A 2021 foi um ano de bastante mudanças, né? Pra mim, tive essa experiência nova de participar do Mundo Miss, que eu ainda não tinha, né? Certo. Não tinha nenhum tipo de experiência. O primeiro contato que eu tive com o Mundo Miss, e foi algo surreal, transformador, que me fez evoluir muito como ser humano, com diversos aspectos. Me tirou também da zona de conforto, né? Que a gente falou muito durante o programa. Você tem a sua profissão, é formada. Sim, trabalho com muita coisa. E o Miss, com certeza, foi um desafio que mudou tudo. Então, você aconselha, vocês aconselham as meninas do Piauí a serem candidatas a Miss Piauí Globo? Com toda certeza. E o Miss Piauí Globo acontece em maio de 2022. O Miss Piauí Globo vem aí com força total. Ansiosa pra passar essa coroa. Olha que maravilha!